que durante uma audiência trabalhista ocorrida na Vara da Justiça do Trabalho em Xancherê, você gosta de Vara da Justiça também, eu gosto que o Drummond se apega muito. Xancherê no Oeste de Santa Catarina, a juíza Kismara Brustolin, eu juro que quando eu vi o nome dela eu pensei, deve ter alguma sacanagem aqui. Kismara Brustolin é o nome? Mais um processo não, meu Deus do céu. Ai caramba, juíza Kismara não, Kismara Brustolin. Lá vem mais um processo. Repreendeu aos gritos uma testemunha e pediu para que ele responda a ela. A situação foi registrada em vídeo e mostra a magistrada exigindo que o homem, aparentemente assustado, se dirija a ela com a frase o que a senhora deseja, excelência. No trecho, a juíza interrompe a fala do homem e pede que ele fale a frase. A testemunha questiona se é obrigada a dizê-la, e a magistrada diz que não, porém insiste e rebate que se não fizer isso, o depoimento terminará e não será considerado. A sessão ocorreu em 14 de novembro, mas o recorte do vídeo repercutiu somente hoje, e gerou manifestação da OAB em Santa Catarina, que solicita providências e apuração do caso, junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. O TRT 12 se manifestou tratando o caso como isolado, e que será devidamente apurado. E a nota diz assim, O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região tem como missão realizar a justiça no âmbito das relações de trabalho, contribuindo para a paz social e fortalecimento da cidadania. A situação observada na audiência, ocorrida no dia 14 de novembro, na vara do trabalho de Xancherê, é um fato isolado, e será devidamente apurado pelo TRT Santa Catarina por meio da sua corrigidoria, informou o órgão. Aí eu vou passar para vocês aqui. Durante a audiência, o advogado Pedro Henrique Pettini tenta explicar a dificuldade da testemunha em se manifestar, porque estaria numa feira no momento. Em seguida, a juíza interrompe o defensor, alegando que o homem teria faltado com respeito. A OAB está cobrando respostas, e mandou uma nota dizendo assim, A atitude que vimos não pode acontecer. Nós, advogados e advogadas, partes e testemunhas devemos ser respeitadas em todas as hipóteses e circunstâncias, sem elevação de tom, falas agressivas ou qualquer outro ato que viole nossas prerrogativas e nosso exercício da profissão. A OAB de Santa Catarina seguirá acompanhando a pola do caso, para que as devidas providências sejam tomadas. É importante notar que esse tipo de falta de respeito inclui também os porteiros. Eu não sei por que entrou aqui na nota, os porteiros, fica aí a pergunta. E eu vou botar aqui para vocês agora. Sr. Leandro, eu chamei sua atenção, o senhor tem que responder assim, o que a senhora deseja, excelência? Responda, por favor. Oi, eu não entendi, desculpa. Eu chamei sua atenção. Certo, respondeu a qual pergunta, doutora? O senhor tem que responder assim, o que a senhora deseja, excelência? Certo, não estou entendendo. Repete. Pode continuar, por favor. Repete. Eu sou obrigado, desculpa. O senhor não é obrigado, mas se o senhor não fizer isso, o seu depoimento termina por aqui e será totalmente desconsiderado. Eu estou à disposição, inclusive, para esclarecer mais fotos que são inverdades, que estão no processo. Inclusive, eu vi fotos do gelo do telhado, que ele simplesmente foi ajudado a levar, né? E nós tínhamos empresa... ... ... ... ... Boa, doutora. Deleta! Doutor, eu desconsiderei o depoimento dessa testemunha, porque faltou com a educação. Se o senhor quer registrar os protestos, eu aceito, e depois o senhor pode recorrer, fica no seu direito. Sim, eu gostaria só de... ... ... ... que ele encontrava-se numa feira e... Não, não foi a questão da feira. Foi porque ele não cumpriu com a urbanidade e a educação. Eu só não... Eu só quero saber se o senhor registra os protestos. Apenas isso. Daí o senhor poderá recorrer, fazer suas razões, do jeito que o senhor quis. É, isso aqui é uma... Enfim, uma cena particularmente grotesca, e que é mais comum do que a gente imagina. Os juízes... Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo aqui, mas... Os juízes, de maneira geral, eles se comportam dessa maneira. Eu fui em audiências algumas, e algumas pessoalmente, depois da pandemia, virtuais. E, cara, é muito louco. Eu não sei se vocês já foram, mas... Numa das audiências, aqui no Fórum da Barra Funda, já estou falando demais, mas enfim... Os juízes ficam numa bancada, acima das partes. E eu me sentei, assim, no mesão, né? Meu advogado do lado, e o advogado da outra parte do outro, assim, um de frente para o outro. E, cara, é tudo nesse tom que remete a um tipo de tratamento feudal. Feudal. Ainda mais depois do Moro. Isso aí me lembrou muito o Moro tratando o Zanin que nem cachorro. Não sei se vocês se lembram, mas o Zanin ia para cima. Quando você não é um Zanin, quando você é um advogado, e o seu cliente também, ou a testemunha, o coitado que entrou ali, daquela maneira meio... sem saber muito bem onde estava se metendo, destratado, porque não chamou a juíza de sua excelência. De sua excelência. E depois, exigindo ali, né, que se trate com urbanidade. Cara, isso não tem nada a ver com urbanidade. Eu não sei se essa senhora, Kismara, ela se chama, parece que ela está sob tratamento, ouvi falar, não sei, mas se é isso, ela precisava ser afastada. quer dizer, tira uma licença. Olha, aqui ela expôs, né, o tribunal lá, de Santa Catarina, dessa cidade aí, Xancherê, não é isso? E também, a justiça, de maneira geral, é uma relação muito desigual, e muito, assim, como se fosse mesmo, repito, um tribunal feudal, em que ela vai decidir a vida desse sujeito. De certa forma, é isso que faz mesmo. Só que, quando os caras se auto-outorgam essa responsabilidade, né, como juízes, de dizer como é que tem que se tratar o, né, a dona da parada toda, dona do boteco, quem que manda aqui sou eu, assim, só faltou ela, sei lá, agredir o cara, mandar prender, naquele momento, é, assim, o problema de formação desse pessoal, sabe? É uma coisa, assim, que, de novo, lembra o Moro, lembra aquela juíza Gabriela Hart tratando Lula também, lembra? O senhor não está na sua casa, não sei o quê, que depois uma frase que virou camiseta da Michelle Bolsonaro. O que a gente tem que fazer? Expor essas pessoas, cobrar, né, que isso tem algum tipo de medida, porque essa senhora não tem condições de julgar nada. Esse homem foi humilhado, acho que precisa processar essa senhora também, e conhecer melhor esse tipo de tratamento faz muito bem pra nós, porque isso acontece no Brasil inteiro, cara, né, juízos ali de lugares pequenos, cidades pequenas, e que tratam as pessoas dessa maneira, e são também tratados como deuses, como donos de uma cidade, donos do destino das pessoas. Eventualmente, não estou falando que seja esse o caso, mancomunados com, né, interesses ali que a gente sabe que são escusos, não, de novo, de novo, não estou falando que seja o caso dessa senhora aí, mas é chocante, essa altura do campeonato, novembro de 2023, depois tudo a gente viu do Moro, da Lava Jato, dos desmanos, dos erros, da mania desse pessoal se achar superior a todos os outros, tratar um cidadão, uma testemunha, dessa maneira, o que é isso? Onde é que a gente está? Que loucura é essa? Eu imagino aí, tem muito advogado aqui na nossa audiência, que o pessoal já deve ter visto coisas assim do arco da velha, do arco da velha. A Rosângela está falando isso, por exemplo. Em Cidade Pequena, o pessoal do cartório se acha superior, diz o Causcau, ele está correto mesmo, porque essa noção da justiça como anjo vingador é uma coisa ainda muito presente. Não é que de verdade vai se fazer alguma coisa ali com relação ao pleito, que eu não sei qual é, ao processo, que vai ter um julgamento justo. não. Dependendo do juiz, da juíza, você vai lá para ser humilhado, para tomar porrada. Para tomar porrada. É impressionante. A primeira audiência que a gente teve com o Ciro Gomes, que foi virtual, a gente acabou ganhando o processo. A juíza deu grande causa para o Ciro, depois isso foi reformado na segunda instância, a gente ganhou na terceira. Mas, cara, eu me lembro, era também uma coisa apressada em que não ia querer se livrar rapidamente do que estava acontecendo ali. E se você bobear, se você fala alguma coisa errada, se a pessoa não está bem naquele dia, ela simplesmente te demole e te acaba com a vida. Pode muito bem decidir com base no estado de espírito que a pessoa está. Então, meu caro, esse pequeno retrato que a gente está vendo aqui é algo que acontece muito no Brasil e que às vezes aparece, como num vazamento desses, vocês podem ver que o negócio é até antigo e agora viralizou. mas quantas vezes isso acontece e quantas vezes essas pessoas são devidamente responsabilizadas e, no caso dela, precisa ser afastada. Qual que é a punição no máximo, aposentadoria integral depois de, né, essa cena aqui? você imagina como é que a gente recorre a isso? Vou te falar, é uma coisa complicada, viu, Viaro, a justiça brasileira. E aí E aí